Quadrinhos A história de Buffy foi estendida através de uma série de quadrinhos após o término da série de TV O Conselho das Caçadoras. A Watchers Council era uma organização que treinava e orientava as caçadoras poderes da caçadora. As caçadoras possuem habilidades físicas aprimoradas e uma intuição para detectar o sobrenatural armas da caçadora. Buffy era conhecida por usar estacas, mas também utilizava uma variedade de outras armas para lutar contra os vampiros.